Ocorre que um dos maiores desafios que se tem e que hoje nós estamos avançando muito é a conectividade, porque no início do século ainda tínhamos muita dificuldade de conexão e isso era um entrave. Além de ser caro, não eram todos que tinham acesso. Hoje a tecnologia está disponível de várias formas. Você tem vários dispositivos que permitem que você acesse conteúdos em qualquer lugar. Você não precisa estar sentada na sua mesa, num computador, seja no escritório, seja na sua casa, para assistir uma aula. Você pode estar andando no trânsito e estar recebendo isso no seu celular, estar recebendo isso no seu tablet, no seu mobile. Enfim, o grande desafio hoje é como adequar as estratégias, os formatos dos conteúdos a esses dispositivos. Esse é o grande desafio que nós temos enfrentado neste momento.